Nada como o tempo para revelar muitas coisas que estavam ocultas e que nós cansamos de denunciar ao longo dos anos. Essa é a verdade. Quem acompanha aqui o canal Questione se sabe disso, porque eu já falava muito, muito sobre esse tema, dessa censura, essa questão política infiltrada nas redes sociais. Agora Mark Zuckerberg jogou aquela pá de cal na candidatura de Kamala Harris e na presidência de Joe Biden. E pode até, se o resquício da lei funcionar, acabar com a candidatura de Kamala Harris. Por quê? Agora o Mark Zuckerberg enviou um relatório para a comissão do Congresso americano, que está tendo uma grande investigação por lá, e ele admitiu que o governo Biden, junto a Kamala Harris, sua vice e muitas outras pessoas, pressionou e pressionou e pressionou para que ele censurasse conteúdo online, relacionado a vários temas, desde questões políticas até questões de saúde. E aí, isso tem um preço caríssimo, né? A questão da eleição em 2020 nos Estados Unidos, muito conteúdo foi censurado, até mesmo memes. E o Zuckerberg admite e denuncia lá. E tem mais. O Zuckerberg também disse que não vai financiar este ano nenhum candidato democrata. Então a grana que ele sempre dá não vai mais. Bom, tem algo realmente que está estrebecendo os Estados Unidos, que está acontecendo. Esse movimento de pessoas, de democratas, de longa data, poderosos, vamos dizer assim, que estão se voltando contra o partido democrata, pelo que eles se tornaram, né? Por causa do que eles se tornaram. E alguns estão declarando já abertamente que estão apoiando o Donald Trump. É assim, o caminho para o retorno de Donald Trump está ficando cada vez mais possível, mais real. E eu quero te mostrar aqui então esse documento e um pouquinho mais sobre esse tema e também outras coisas mais. E no final do vídeo você vai ficar de cabelo em pé com o que eu vou te mostrar. Diziam que era apenas teoria. Será que é? Não esquece do like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para você não perder, tá bom? Aí o nosso conteúdo. Você interagindo com tudo, dando like, compartilhando, comentando, o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e vai te indicar mais os vídeos aqui do canal, tá bom? Bem, veja só o recadinho que eu tenho de 20 segundos para você. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Bom, meus queridos amigos, olha só, está pegando fogo por lá, né? A Reuters informou, tantas outras agências de notícias informaram isso daqui. Bom, Elon Musk afirma que a admissão de Zuckerberg revela a violação da primeira emenda. Eu já vou começar por isso. O Elon Musk, ele é um dos caras que está hoje nessa questão política, que antes financiava, sim, os democratas, mas que mudou, né? Decidiu mudar. Quais os motivos? Eu acho que com o tempo nós vamos saber. Mas eu acredito que um dos motivos é pelo que aconteceu com um dos filhos dele. Depois você pesquisa, tá? Mas ele está batendo de frente com a esquerda americana. E ele já disse, é uma violação da primeira emenda. Bom, após a revelação de Mark Zuckerberg sobre a pressão do governo sobre a moderação de conteúdo da meta, Elon se manifestou sobre a controvérsia. Ele disse, parece uma violação da primeira emenda. A implicação é que as ações do governo Biden, conforme descritas por Zuckerberg, constituem censura governamental inconstitucional, ao pressionar uma plataforma privada a restringir a expressão. Bom, é assim, gente. Vamos lá. Vamos ser honestos aqui. Todos nós sabemos que isso acontece, não só nos Estados Unidos. Isso está acontecendo praticamente em todas as nações. Ponto. O que precisa? Da materialidade. Da prova. Entendeu? Da evidência que vai se tornar prova. É disso que é necessário. E agora, o próprio Zuckerberg se tornou um denunciante. O dono da plataforma. E eu acho que ele tem provas. É por isso que a coisa azedou. Não é mais um youtuber falando, não é um jornalista aqui, outro ali, né? É o próprio dono. O Mark Zuckerberg, dono da Meta, dono do Facebook, está falando. Eles pressionaram. Então, por exemplo, aquela questão do laptop de Hunter Biden, né? Tanta a questão política foi um dos principais, né? Questões de saúde e tantas outras. O que o governo estava falando que não era para deixar na plataforma foi removido. Ó, isso aqui é contra o que nós acreditamos. E aí mandava remover. A primeira emenda proíbe o governo de restringir a expressão. Mas, infelizmente, não o impede de tentar persuadir empresas privadas a tomar certas ações. A questão aqui é em que ponto a persuasão do governo se torna coerção, né? Então, o próprio Elon Musk também colocando, né? Aqui, ó. Colocando, compartilhando, né? E comentando. Elon Musk. Bom, aqui, ó. Vamos lá, então? Mark Zuckerberg, em uma carta bombástica ao presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan, expressa profundo pesar pela conformidade da Meta com a pressão do governo em censurar conteúdo online. O magnata da tecnologia admite, olha só, que eles deveriam ter sido mais francos contra as tentativas de censura liderada pelo governo. Tá vendo? Então, o que que ele fala nesse documento aqui, ó? Tá aqui o documento da Meta, então. Pra vocês verem, né? Aí, é lógico que o documento é extenso e tal. Mas o resumo é isso. Ele fala, olha, nós... Tudo que eram informações, eram informações que o governo não queria, eles deram esses tópicos e, ó, vocês têm que suprimir isso aqui. Até memes, gente. Até memes. Isso mesmo. Os memes, por exemplo, incomodaram tanto, né? Pelo Brasil recentemente, né? Com o que aconteceu aí, mas também nos Estados Unidos, ó. Donald Trump, ele disse o seguinte. Zuckerberg admite que a Casa Branca pressionou para suprimir as histórias do laptop de Hunter Biden. Em outras palavras, ele reclama, então, da eleição presidencial de 2020, que foi, de certa forma, impactada por causa disso, né? Então, quando você, por exemplo, vamos lá, você tem o candidato A e o candidato B. Aí, o candidato B tem um escândalo envolvendo a família, o filho, tem o nome dele também envolvido naquilo. E aí, simplesmente, as plataformas de redes sociais começam a remover todo esse tipo de conteúdo. Muitos jornais não noticiam, fica um apagão. Por quê? É uma informação negativa que tem o poder de tirar votos desse candidato A. E foi isso que aconteceu com a questão do laptop de Hunter Biden. A informação foi suprimida. Tudo aquilo, ó, não pode, não pode, censura, corta, tira e foi fazendo isso, né? Então, o próprio Donald Trump, ele fala também sobre isso. E o negócio tá bombando, ó, todo mundo compartilhando essas, né, ó. Zuckerberg acaba de admitir ter trabalhado com o governo Biden-Harris para censurar americanos. Tá certo? É, ele tá se tornando, então, um denunciante agora. E a coisa vai ficar feia. Então, assim, gente, por que o caminho tá sendo pavimentado agora para Donald Trump? Essas pessoas, né, os bilionários do Vale do Silício, um monte estão abandonando o barco do Partido Democrata e indo para o lado de Donald Trump, tá? Essa é uma forma também do Zuckerberg ir. Ele só não falou, vou votar no Trump. Ele elogiou a conduta do Trump recentemente. Ele, agora, faz isso que é o quê? Uma pá de cal na campanha de Harris e Biden, né? É, então, ele faz isso nesse momento, sabendo que é um momento eleitoral, isso vai ter um impacto eleitoral. Então, ele tá ajudando quem? Não é mesmo? E também que não vai mais financiar o partido. Então, tudo isso acontecendo nesse momento. Bom, além disso, teve o Kennedy, eu já vou falar sobre ele, o Robert Kennedy, que é um democrata também, era, né, pelo menos. A família Kennedy, né, tradicionalmente democrata, e ele falou, ele fez um discurso gigantesco, abandonou a sua candidatura independente para eleição e fez o quê? Apoiou Donald Trump. Olha só, isso é histórico, gente. É histórico. Uma família tradicional, tão forte politicamente, né, que vem do tio dele, né, John Kennedy, e de repente vai lá e apoia Donald Trump, né, unindo democrata e republicano no que ele disse em prol da América. Então, o que tá acontecendo é um movimento muito forte nos Estados Unidos. Essa moça que você está vendo aí é a Tulsi Gabbard, também uma democrata histórica, por mais de 20 anos, e ela colocou ali, ó, hoje eu apoio Donald Trump para presidente. Então, olha só o que tá acontecendo. É histórico o que está acontecendo nos Estados Unidos. Democratas, bilionários, né, vários tipos de pessoas que votavam. Então, eu acredito que essa vitória do Trump, em acontecendo, vai ser de uma forma avassaladora, de ponta a ponta dos Estados Unidos. Olha só, hein, se tudo correr dentro da normalidade, tá certo? Bom, aqui também tá a Tulsi Gabbard, né, com uniforme militar, e o Robert Kennedy, né, compartilhou e disse, né, fez uma analogia, a super heroína lá, né, Mulher Maravilha, Just, é apenas a que já entrou pra Liga da Justiça, né, é o que ele tá chamando. Todas essas pessoas em volta de Donald Trump, que estão indo. Bom, só que não parou por aí. O Robert Kennedy, ele fez um comentário aqui muito interessante, cara, muito interessante. Porque é um dos primeiros políticos, assim, e um cara aí, né, na família tão tradicional, fazendo um comentário desse, né, porque aquilo que todo mundo falava que era teoria, né, gente. Principalmente na Europa, quando eu estive por lá, a gente olhava pra cima, direto via esses rastros lá. E assim, nós sabemos quando é um rastro comum, que logo se apaga, e quando não é um comum. Então, o que é esse outro rastro, né? Que é a teoria de conspiração dos rastros químicos. Que ficam, né, os aviões, vários tipos de aviões, cruzando os céus, né, fazendo todo esse negócio aí. Bom, tem estados nos Estados Unidos que já proibiram isso. Então, se existe a proibição, é porque existe, né, o ato. Simples. Um exercício de raciocínio lógico. Bom, um rapaz aqui publicou isso daqui, né, sobre os rastros químicos. O Robert Kennedy comentou o seguinte, nós vamos parar este crime. E o Trump prometeu ao Robert Kennedy, acho que é o cargo e tal, né, acordo político. E ele vai ficar, parece que na área voltada a questões de saúde. E ele gosta muito dessa área, entende, e ele já, né, fez já muitos comentários fortíssimos sobre isso. E ele mostrou dados, por exemplo, né, de muito tempo atrás, como os Estados Unidos eram bem mais saudáveis, né, como as pessoas eram bem mais saudáveis e como hoje não estão mais, né. E então ele quer buscar trazer esses Estados Unidos esquecidos, né, onde tinha saúde. E começando o quê? Por mudança brusca na produção de alimentos, tá. Produção de alimentos. Então, é um cara que juntou pra esta liga da justiça, como ele tá chamando, que trouxe muita força. Eu acredito que Donald Trump será eleito e será algo assim, ó, realmente avassalador, tá. Mas deixa a sua opinião, seu comentário é importante, né, aí clica no like, se inscreve no canal, ative as notificações, faz o combo completo aí, tá bom, pra você não perder os próximos vídeos. E como eu disse no início, eu tenho um recadinho aqui pra você no final. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança, e mesmo assim, tinha o sonho de viajar pra fora, e especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei, mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo, do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp, e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito. Te mostrando o que você precisa pra viver a vida que você sempre sonhou. É isso aí gente, recado dado, aproveite aí essa oportunidade. Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo.